Ela passou muito rápido pelo assunto de retardar a ejaculação, os exercícios. Vamos lá, os caras. O chat, tá? O chat. Deixando claro, foi o chat. Mesmo? Fala o nome da pessoa aí. O Carlos. Legal esse nome que você inventou aí. Tudo bem, o Carlos quer saber. Carlos, é o seguinte, a gente aprende tudo... Quando a gente era adolescente, aí a mãe vai. Por isso que eu falo, mãe, você não faz isso com seus filhos. Ah, meu filho, o que você tá fazendo aí? Aí o cara vai aprender uma forma rápida, que ele vai pra direita, esquerda, com estímulo X, seja o que for, que ele aprende rapidinho a chegar lá. Isso vai virando meio que um hábito ao longo da vida. E no sexo não deixa de ser a mesma coisa. Então, da mesma forma, isso foi o que acabou provocando, de certa forma, a ejaculação precoce, porque ele acaba sabendo se estimular de uma forma rápida demais. E é a forma com que vai curar isso também. Então, é na própria masturbação que você vai trabalhar essa ejaculação precoce. O que você vai fazer? Por exemplo, tem... Na hora de você estar se masturbando, tem o seguinte exercício. Por exemplo, você vai... Um, dois, segurar dois. Um, dois, segurar dois. Você tem que mudar... Primeiro, você tem que mudar o que você sempre faz. Então, por exemplo, se você sempre faz... Tá vendo o filme de duas mulheres, vai ver filme de outra coisa. Tá? Se você sempre vai pra direita ou pra esquerda, você vai ter que mudar o estímulo. E aí, o que você vai fazer? Você tá chegando quase lá, você vai apertar a glande. Ou, se tiver ruim pra você apertar a glande, aperta embaixo. Quando você estiver quase chegando lá, deixa o tesão descer, vai de novo. Aí, quando você quase estiver chegando lá, você vai apertar a glande. Você vai apertar embaixo, deixa de novo. São vários exercícios assim, desse jeito. Gente, eu tenho um canal no YouTube, onde eu faço lives segunda, quarta e sexta, nove horas da noite. Eu tenho várias lives que eu deixo lá gravadas e tem uma só sobre vários exercícios em relação a isso. Fora esses exercícios, o que você pode fazer? Usar camisinha. Tá? Isso vai ajudar. Durante a masturbação? Masturbação. Exatamente. Durante a masturbação, isso vai dessensibilizar, vai ajudar. E também, durante a relação, vai deixar você durar mais tempo. O anel paneano. Na masturbação e também na relação. Na hora da relação, se você tá, putz, tá com a... Porque às vezes, existe assim, digamos, ejaculação precoce, que não seria, mas é situacional. Então, você vai sair com uma gata, você fica meio nervoso e tal. Aí, você tá com medo de ir direto. Primeiro, se masturba de antes. Já tira aquilo da frente, se masturba antes. Usa uma camisinha. Aí, é um truque muito bom. Quando você tá quase chegando lá, você vai perceber que o seu saco vai ficar rentinho à pele, sabe? Ele tá, né? Ele tá ali rentinho. Ele vai ficar... O saco é feio. Ele tá lá... Aí, ele fica tipo uma bolinha. Você vai pegar de leve e vai dar uma puxadinha pra baixo. Essa puxadinha vai dar uma relaxada no fluxo. Vai abrir aqui o fluxo e vai te dar uns dois, três minutos. Entendeu? Dá pra fazer umas duas dessas. Não, Madibula. Se tiver com o seu irmão... Carlos...